Foi uma decisão das mais assertivas do Vila Nova em 2023 e já era esperado que essa decisão acontecesse. A extensão do mandato da atual gestão que comanda o Vila já há quase três anos, termina em dezembro esse mandato do Hugo Jorge Bravo, do Leandro Bittar, do Vinícius Serqueira e também do Fábio Brasil. No entanto, nessa segunda-feira acabou por unanimidade uma votação de todos os conselheiros, cerca de 60 votantes, na mudança do estatuto, que agora permite essa extensão da diretoria executiva do Conselho Deliberativo e também do COF até dezembro de 2025. O Vila tem, com o Hugo à frente do Vila já nesses últimos anos, tem plantado boas coisas. O Vila melhorou sistematicamente na questão estrutural. O Vila é outro. Eu que faço a cobertura do Vila Nova há muito tempo, eu nunca vi o Vila de uma forma tão organizada na questão administrativa. Agora, é claro que o torcedor também quer colher frutos de títulos e o Vila esse ano foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Goiano, caiu na segunda fase da Copa do Brasil, não foi longe na Copa Verde e depois de um primeiro turno de encher os olhos, o segundo turno bem abaixo do esperado e o Vila está bem distante de chegar ao acesso. No entanto, com essa gestão que já sabe o que está fazendo, que tem pleno conhecimento do clube, com mais dois anos de mandato, eu penso que vai colher os frutos. 2024 é um ano que o Vila tem tudo para fazer o melhor ano da sua história. Está na questão estrutural. Muito bem, ano que vem aí, o Vila entrega o seu novo CT, totalmente reformado. Existe um projeto também de se reformar o Onésio Brasileiro Alvarenga, ou seja, o Vila está no caminho certo. Nada muda. Agora continua. Diretor de futebol Frontini, Hugo Jorge Bravo na presidência, Fábio Brasil, Leandro Bittar, Vinícius Serqueira, Romário Policarpo, com o Décio Caetano, Vinícius Marinari, Alexandre Dantas, são nomes que têm feito a diferença internamente no Vila, com um departamento jurídico espetacular, que tem ajudado o Vila a diminuir o passivo trabalhista. Para mim, o Vila acerta e muito. Está no caminho certo. Decisão acertada por todos no clube na manutenção desta atual gestão até dezembro de 2025.